Lisboa 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 Portugal 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 E aí, rapaziada, vocês estão bem aí? Quero saber se vocês conseguem Fazer muito mais barulho aí! Aplausos Vejo cartazes maravilhosos aqui Vitor me nota, acabo de te notar Me dá a sua mão e vamos voar até o céu Caramba, vocês são demais, cara Aprendi alguns termos aqui E vou falar agora Vocês vão dizer se eu estou certo ou errado, né? Mas achei Boe Fiche Todos esses cartazes Boe Fiche Ou Boe Giro Pode ser também Ô, tu tem bigode, doutor? Deixei o bigode também só pra cantar pra vocês, hein? Aí, ó Tamo junto, hein? Obrigado pelo carinho Cês tão bem aí? Cês tão bem aí? Galera lá das aqui bancadas Cês tão bem aí? Eu vi vocês pulando, hein? Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado Mas a gente precisa Ah Antes de mais nada Por favor, uma salva de palmas As famílias presentes Tem crianças pequenas aqui entre nós E eles tão muito felizes Tão te vendo, hein? Tão te vendo também Aí, ó Obrigado aos papais e as mamães Bom, a gente precisa de mais barulho Então eu vou convidar Os meus companheiros A fazerem o solo pra vocês Já que o meu solo não foi o bastante Na guitarra O bigode mais bonito de... Ou melhor, do Brasil Agora querendo entrar no mercado português, hein? Eu ouvi falar, rapaz Na guitarra Heitor Dias, come on, man A gente chama ele de O Visionário Então a mão na testa A mão na testa aqui, ó Assim ele chama a bigode E aí